Fala aí pessoal, bom, no vídeo de hoje eu quero comentar pra vocês um pouco sobre o que eu priorizo na hora de montar meus kits de EDC Sendo que eu vou falar então um pouco das minhas preferências pessoais na hora então de fazer algumas escolhas que todo mundo tem que fazer quando tá montando o próprio kit E eu também quero saber a opinião de vocês, quais são as suas preferências, o que vocês priorizam na hora de montar os seus kits de EDC Sendo que essa variação aí na questão das necessidades e preferências de cada um é uma das coisas que eu acho mais bacanas Então no EDC todo mundo acaba tendo um kit diferente pra atender as próprias necessidades Sendo que, por exemplo, tem gente que vai priorizar a questão do peso E tem gente que também vai priorizar, por exemplo, a questão da redundância de itens Então tem gente que, por exemplo, prefere levar dois multitools pra se ter algum tipo de problema com um, ele ainda tem o outro de reserva Enquanto tem gente que prefere, por exemplo, escolher ali um multitool que seja um multitool até mais leve realmente pra diminuir o peso do kit no geral Também tem gente que prefere, por exemplo, escolher os itens ali com base na questão do custo-benefício Tem gente que prefere escolher os itens ali com base na questão realmente de uma qualidade Então não tá tão preocupado com a questão do preço, mas tá preocupado realmente em ter os melhores itens possíveis Tem gente que prefere, por exemplo, montar um kit bem mais discreto com uma mochila, por exemplo Como a mochila Wolf Greyman aqui, que não é uma mochila que tem uma cara tática, como, por exemplo Outras mochilas, como a própria mochila Wolf M4, que eu também já trouxe e vi mostrando pra vocês Essa aqui é uma mochila que tem uma cara muito mais tática, então ela chama atenção nesse sentido Então tem gente que prefere, por exemplo, na hora de escolher um canivete Ao invés de escolher um canivete com um clipe que vai deixar muito do canivete à mostra no bolso Como a gente tem, por exemplo, com esse que atualmente é o meu canivete favorito Que é o Denko AD 20.5 Tem gente que vai preferir, então, ao invés de ter um canivete que fica tão pra fora do bolso Optar por um modelo com um clipe de Picari na cor preta Um modelo que realmente vai ficar ali bem mais discreto Como a gente tem, por exemplo, aqui o modelo SRM 9201 Na versão aqui da Wolf Então são diferenças, por exemplo, esse aqui é o modelo que vai ficar mais discreto Esse aqui é o modelo que vai ser mais fácil de você puxar ali do bolso E o que eu acho legal, então, realmente dessa parte do EDC É que não tem jeito certo, não tem jeito errado É realmente o que cada um prefere pro seu próprio kit E é esse conjunto, então, de decisões que cada um vai fazendo Juntamente com, por exemplo, os itens que a pessoa já tinha Os itens que ela adquiriu, que teve acesso ali ou não Que vão fazer, então, o EDC de cada um ser único Eu acho muito bacana essa questão Sendo que o que muda é basicamente a forma como você carrega os itens E também quais itens você carrega Então, por exemplo, no geral, eu costumo utilizar, então, essa mochila aqui Inclusive, eu vou aproveitar pra comentar pra vocês, pessoal Muita gente tem me pedido pra fazer vídeo de atualização do EDC Mas eu vou mostrar pra vocês como tá o meu EDC hoje Tá exatamente na mesma configuração, basicamente, da última vídeo de atualização Que eu trouxe pra vocês com a mochila Wolf Greyman Então, não faz sentido, não compensa eu gravar pra vocês um outro vídeo de atualização Mostrando, basicamente, a mesma configuração Mas, no geral, realmente essa aqui é a minha mochila do dia a dia Então, é esse aqui o kit que eu levo comigo Porém, quando eu quero, por exemplo, sair com um kit mais minimalista Com um kit um pouco menor Às vezes eu posso vir aqui e levar, por exemplo, na Wolf Fastpack Então, dá pra levar aqui uma bateria externa Alguns canivetes suíços O foco do vídeo de hoje não é exatamente os kits que eu tenho, então, nessas mochilas Aqui a gente, por exemplo, tem um Vitorinox Signatura Aqui a gente tem um outro Vitorinox, o Explorer Mas é um kit que ficou bem mais leve Um kit bem mais minimalista Tem gente que prefere esse kit Tem gente que prefere, assim como eu, ter vários tipos de kit E cada tipo de kit também Ter aí uma série de itens com uma configuração Pra determinado tipo de dia, tipo de atividade que você vai fazer Por exemplo, aí também Tem gente que prefere as mochilas como a gente tem aqui Com a Wolf 9mm Com uma alça, então, mochilas transversais Que você consegue vir aqui, quando tá com ela nas costas Se tá com ela nas costas aqui Você consegue vir e puxar pra frente do corpo com bem mais facilidade Então, por exemplo, pra um transporte público Pra alguma coisa rápida, às vezes é uma mochila, então, um pouco mais prática Tem gente que prefere a questão das mochilas com duas alças Porque elas vão aí distribuir melhor o peso Ainda mais pra quem gosta de andar com o kit de EDC aí mais completo Sendo que no meu kit de EDC Eu diria que eu não sou obcecado em deixar ele leve Não é um dos kits mais leves que tem Mas eu também não esqueço a questão do peso Então eu gosto de olhar pro meu kit E, por exemplo, eu vejo itens... Eu prefiro muito mais, por exemplo, investir em itens de qualidade Então, investir em uma boa lanterna, um bom multitool E carregar só um desses Por mais que um dia venha me deixar na mão Mas eu prefiro carregar só um com uma qualidade maior Do que, por exemplo, carregar dois multitools Carregar duas lanternas Isso é claro que é uma questão de opinião Mas, pro dia a dia, nem sempre eu vejo essa necessidade De ter uma redundância tão grande Então, por exemplo, se acontece alguma coisa com a minha lanterna Eu tenho ali o flash do celular Que não é tão bom quanto uma lanterna Mas também já ajuda em alguma coisa E eu acabo preferindo, então, fazer esse balanço Na questão do peso com a quantidade de itens De modo que hoje eu cheguei numa configuração Que, pra mim, é confortável de carregar Não é um peso que me atrapalha, por exemplo Mas, como eu já mostrei pra vocês também No vídeo de atualização Se eu quiser pegar o kit que tá nessa mochila E aliviar um pouco mais de peso dele Que, por exemplo, eu vá levar mais coisa além do que tem no kit Eu também consigo mexer e fazer algumas outras alterações aqui De forma que o meu EDC, então, ele consegue também Ter essa questão das alterações Por exemplo, eu não sou uma pessoa Que gosta de andar com muitos itens junto ao corpo Quando eu tô com mochila Então, quando eu tô com mochila Eu gosto de deixar o celular no bolso Que eu tô usando pra gravar aqui A carteira ali no outro Essa aqui é uma do Dante Capelli É o número 7 Eu recomendo bastante pra vocês as carteiras do Dante E o canivete Então, eu gosto de andar só com essas três coisas no bolso, principalmente Mas, quando eu vou sair sem mochila Eu já passo a utilizar mais coisas no bolso Começo a levar multitool, às vezes, por exemplo Sendo que eu tenho uma coleção que eu gosto bastante de variar o tipo de canivete Por exemplo Eu gosto de mudar bastante Cada dia sai com um canivete de um estilo Um tipo, um formato de lâmina Um tipo de trava Um tipo de fabricante Mas tem gente que, por exemplo, prefere carregar todo dia ali O mesmo canivete Então, tem um canivete que é o favorito E, por isso, sempre gosta de carregar aquele Então, comenta aí, por exemplo Se você gosta de andar sempre com o mesmo canivete Se você gosta de rotacionar bastante Por exemplo, aqui a gente tem uma série de modelos bem diferentes Que eu vou mostrar para vocês Tem aqui o Denko AD 20.5 Tem o SRM 255L A gente pega, por exemplo Um Buck 110 É um canivete bem diferente Então, conforme eu estou me sentindo ali no dia Conforme para onde eu vou O que eu vou fazer Eu gosto bastante de mudar o tipo de canivete que eu estou utilizando É uma parte do hobby que eu acho bem divertida Por exemplo, aqui a gente tem o Quechal Launch 8 Então, como vocês podem ver Tem uma série de modelos Com uma série, então De tipos de abertura De formatos e, no geral Aqui a gente tem, por exemplo O QSP Hornbill também Tem aqui as talas em fibra de carbono já Que também é um negócio diferencial e tal Tem gente que, por exemplo Prefere, na verdade Levar aí uma lâmina fixa Ao invés de um canivete Então, aqui a gente tem, por exemplo A Wolf 556 É normalmente para a galera Mais dos de centro urbano Que nem eu O canivete acaba sendo mais interessante Porque a lâmina fixa Acaba chamando mais atenção Mas a gente tem opções, por exemplo Também de lâminas fixas Como a CRKT Minimalish Que se você está com um casaco Se você está com uma jaqueta Alguma coisa Também dá para usar ela Sem chamar tanta atenção Então, é uma outra opção Que também é interessante Tem gente que gosta De sempre andar em duplas Então, levar dois canivetes Ou, por exemplo Combinar um canivete Com uma lâmina fixa Então, tem bastante gente Que comenta Que faz esse combo De canivete com lâmina fixa Por exemplo Para o meu dia a dia Eu sempre gosto de utilizar um relógio É o meu relógio Eu acostumei a usar Do lado direito O certo, por assim dizer De costume, tradição e tudo mais É usar o relógio Do lado esquerdo Mas como eu gostei Eu sempre acostumei A usar do lado direito Eu sempre utilizo Do lado direito Isso também é alguma coisa Que vai variar Eu gosto sempre também De andar com uma pulseira De paracord É o tipo de relógio Mais baratinho Esse aqui, por exemplo Da metade do modelo Da metade do modelo Das G-Shock Então, para utilizar Dentro de casa Eu acho mais interessante Tem gente que, por exemplo Prefere utilizar Então, os smartwatches Pela questão Então, do maior número De funcionalidades No geral Os smartwatches Eles não são Tão resistentes A bateria deles Também tem Carregar com uma frequência Muito maior Mas, por outro lado Eles também tem Uma série Então, de funcionalidades Por exemplo Para quem gosta De utilizar com esporte Para quem gosta De passar música Do celular ali Com o relógio Outra coisa Que eu vejo Que bastante gente Também curte Fazer, por exemplo Montar kits Que combinem as cores Então, por exemplo Utilizar um relógio verde Junto com um canivete verde Ou coisa assim Normalmente Para o meu kit Da mochila Eu não costumo Fazer isso Mas, por exemplo Para quando eu vou Sair com um kit Realmente ali Comigo só Junto ao corpo Também acho legal Fazer essa questão De kits Que fiquem legais juntos É uma parte do hobby Que eu acho interessante Sendo aí Que eu sempre brinco Que na verdade O EDC É um hobby Mas é um hobby útil É um hobby Que te ajuda no dia a dia É claro que é muito legal Você também ter os itens ali E estar sempre preparado Para deixar a sua vida Bem mais fácil Mas, para quem Assim como eu Gosta realmente De montar os kits De analisar e tudo mais É muito mais legal Também você montar os kits Então, você pensar Em combinações diferentes Por exemplo Eu vou mostrar para vocês Os multitools Que eu costumo utilizar Na minha mochila do dia a dia Porque eu acho Que eles se complementam Muito bem Tem gente, por exemplo Que também gosta Da questão de ter Estens exclusivos Então, essa aqui Por exemplo É uma faca custom Uma faca feita Pelo Frias Lá da FFT Frias Sendo que justamente Por ser uma faca Feita por um coteleiro Não tem outra faca Ele pode até fazer Esse modelo novamente Mas, essa aqui é minha Então, como cada uma Sai de um jeito ali Só eu tenho esse modelo mesmo Então, tem gente Que curte bastante Esse aspecto Por exemplo Eu mostrei para vocês Aqui também Esse carnivete aqui Que, por exemplo É um Vitorinox GAC De 108mm Esse aqui é um modelo Que é um dos meus modelos favoritos Não é nem pela questão Da utilidade dele Mas, é um modelo Que eu acho muito bacana Ele é bem diferente Do que a Vitorinox Costuma fazer hoje E é um modelo Que, por exemplo Já saiu de linha E faz mais de 20 anos Então, embora não seja O Multitool Que eu acho Do ponto de vista funcional O mais legal O melhor Então, o mais eficiente É um Multitool Que sempre que eu pego ele Para utilizar no dia a dia Que eu pego ele Para o EDC Eu acho um negócio bem legal Eu acho que é um negócio diferente E é por isso que eu gosto De usar ele de vez em quando E, ao mesmo tempo Tem gente que não dá a mínima Para isso Que não liga para Pensar em cor Em estilo Em exclusividade de modelo Monta-kits, por exemplo Aqui é um kit formado Com o Ontario Hat 2 Com um Vitorinox Tinker E com um Cássio Omega 59 Então, são três itens Bem clássicos Itens que a pessoa Normalmente nem troca A questão das talas Não leva na assistência Para, por exemplo Colocar a tala preta aqui No Tinker Deixa realmente Só pensando na funcionalidade Em custo-benefício E realmente Em ser Em olhar o EDC Como algo Só Algo útil Para o dia a dia Não tanto como um hobby Assim Então agora Eu vou tirar esses itens Que estão aqui Esses canivetes Que estão aqui Então Em cima da mochila Lembrando que Depois eu também Quero comentar para vocês Vou pegar a balança E pesar alguns kits Algumas combinações Diferentes Para a gente ter uma noção De quando você não está Com a mochila Quando você vai levar As coisas no seu bolso Mesmo Como é que muda O peso que você está levando Mas enquanto eu guardo aqui Eu queria pedir de novo Realmente Eu acho que esse vídeo Para ele ficar legal É bem mais legal Que eu falando Que eu mostrando para vocês Até porque vocês já acompanham Muito do que eu penso E como eu prefiro Levar meus itens Do dia a dia Conforme eu mostrando Os kits para vocês Eu acho que para esse vídeo Ficar realmente legal Vocês precisam ajudar Na sessão dos comentários Colocando o que vocês preferem O que vocês acham Mais interessante Quais são as dicas Que vocês acham legais Para dar para as pessoas Também E mesmo sendo um vídeo Aqui que eu não estou Focando tanto Nos itens em especial Eu queria lembrar para vocês Que eu vou deixar Tudo aí na descrição Então os links E lá na loja Da Wolf Attack Onde vocês encontram As mochilas Por exemplo As lâminas da SRM Lá na loja Facas HQ Onde vocês encontram Quase que todos os outros Canivetes que eu mostrei Aqui durante o vídeo E também lá no site Da KOZ Que é uma fabricante De lâminas fixas Aí nacional Que eu vou começar A mostrar para vocês Mas que está fazendo Um trabalho muito legal Na questão realmente Dessas três lojas Com cupom IDCBrasil Você traz 5% de desconto E eu também vou deixar Uma série de links Da Amazon Lembrando que sempre Que vocês utilizam Meus links Vocês me ajudam também A trazer mais conteúdo Aqui para o canal Mas agora então Eu vou mostrar para vocês O meu kit é basicamente Então o mesmo kit Que eu carregava antes Sendo que a combinação De multitools Que eu tinha falado Para vocês pessoal É que aqui na parte de cima Eu deixo um Vitorinox Humbler Não, Humbler não O Manager Que é basicamente igual O Humbler Porém com a caneta Então ele aqui Tem uma canetinha Na parte da tala Que às vezes é útil E ele é um modelo Que eu acho bem bacana Porque ele tem Essa ferramenta aqui Em especial Para complementar A questão Do Swiss Tool Que eu levo Comigo dentro da mochila Então essa aqui É uma ferramenta Que tem a chave Phillips Ali E deixa eu tirar aqui Para mostrar para vocês Melhor Mas tem a chave Phillips Ali que é uma chave Phillips Bem menor Então basicamente O que eu utilizo mais Desse modelo É a questão então Dessa chavinha Ou às vezes Quando eu não quero Entrar dentro da mochila Para pegar ali Eu entrar não Mas quando eu não quero Abrir a mochila E tudo mais Para pegar um multitool maior E alguma das funcionalidades Desse modelo Que já serve Como essa tesourinha pequena Por exemplo Aí eu uso ele Que é mais fácil Porém da mochila mesmo Então eu abri aqui Lembrando que eu também Sempre deixo desodorante Aqui do lado Deixo uma garrafa térmica Que eu acho Que também todo mundo Todo kit quase Deveria ter A menos que seja Realmente uma saída Bem mais rápida Um kit bem mais leve Mas a minha configuração Para quem tem mais curiosidade E quiser ver ela Em detalhes mesmo Tem o vídeo Da última atualização Sendo que o multitool Que eu utilizo aqui dentro Normalmente é o Vitorinox Spirit X Que é o modelo Com a tesoura Eu acho que esse modelo aqui Juntamente então Com o Hambler Eles formam Uma dupla muito completa Que é a que eu tenho Utilizado com mais frequência Mas às vezes Eu ainda assim Acabo variando Quais são os multitools Que eu carregou aqui dentro Eu também deixo aqui No jeito Para não deixar A mochila mais pesada Do que ela já está Eu deixo separado Esse pouch aqui Da Maxpedition E aqui eu também tenho O mini alicate de pressão Da Irving E o estilete da Gerben Então o estilete Que é uma mistura de estilete Com pé de cabra E tal aqui Que a gente abre dessa forma E também deixa Um pouco ali De abraçadeira Mais Abraçadeira de nylon E silver tape também Mas esses são itens Que realmente Para aliviar um pouco O peso da mochila Eu não costumo carregar Sendo que dentro da mochila Também tem alguns itens Que normalmente eu levo comigo Mas se eu quero aliviar o peso Eu tiro Como por exemplo Uma lâmina fixa Que a gente tem Aconteceu o Pendleton White Hunter Não é sempre Que eu levo ela comigo O kit médico Não é sempre Que eu levo essa versão Mais completa As vezes eu tiro Esse kit aqui E deixo só algumas coisas Então nessa parte Dessa telinha aqui Então normalmente Vai ali um esparadrapo E um Um nebacetim Basicamente Quase Aqui a gente também tem Toda uma parte Então com alguns lenços E tudo mais Que eu mostrei para vocês Já lá no review Completo Uma coisa que eu não abro mão Na mochila Então sempre está comigo É a jaqueta da Wolf Que eu levo então Dentro dessa parte A gente tem por exemplo A questão da lanterna Que eu comentei para vocês Eu prefiro utilizar Uma lanterna da Malkoff Então uma lanterna Que embora seja Uma lanterna cara Aqui no Brasil Mas é uma lanterna Que eu acho Uma lanterna muito confiável Justamente porque Não é um modelo Que tem muita coisa Para dar errado nele Não é uma lanterna Que por exemplo Vai ter aí a questão De muitos modos Ela não tem carregamento integrado Então eu sempre levo Aqui dentro também Uma Uma bateria reserva Ele também tem Meu fone de ouvido Mas eu prefiro muito mais Levar então Uma lanterna Que embora não seja A lanterna mais barata Tudo mais Às vezes eu levo A jet bin também Mas lanternas que eu acho Que não vão me dar problema Do que por exemplo Levar duas Três lanternas Que eu não confio tanto Então que são lanternas Que eu acho Que podem me deixar na mão É claro que isso é sempre Uma questão de preferência De cada um Tem gente que prefere Apostar na redundância Tem gente que prefere Apostar na confiabilidade De itens Por exemplo Essa aqui é uma mochila Como eu já mostrei Para vocês Ela tem então Aqui na parte de trás O espaço para notebook Então quando eu vou levar O notebook Como fica bem mais pesada A mochila Eu costumo deixá-la mais leve Fazendo essas alterações Lembrando mais uma vez Pessoal O vídeo completo Mostrando detalhe por detalhe Item por item Do que eu levo Nessa mochila também Já foi postado aí no canal Foi a última atualização Do EDC que eu fiz E aí eu quero comentar Então agora Um pouco sobre kits Então sem ser na mochila E para isso Eu acho legal também Fazer isso então Realmente em cima Da balança aqui Para a gente conseguir ver Quanto pesa cada kit E eu separei aqui Várias, várias configurações Que eu já montei Que eu já utilizei No meu dia a dia Eu acho bem legal Montar essas configurações Sendo que eu quero começar Aqui com aquela primeira Que eu mostrei para vocês Então bem clássica Com o Aqui a gente tem O Ontario Hat 2 Com o Cassio F105W E com o Vitorinox Eu falei Tinker Naquela hora Mas esse aqui é o Small Tinker Que é o modelo de 84mm É um modelo um pouco menor Que inclusive Está saindo de linha Sendo que Esse é o EDC aqui Completo Está pesando 156g Então são itens Então são itens Com custo-benefício Bem legal São itens bem leves Que eu acho bem interessantes Se a gente pegar aqui Por exemplo Esse outro canivete Aqui Esse aqui é o Quechal Emerson CQC 6K Está até com um pelinho ali É o Quechal Emerson CQC 6K Já é um modelo Que acaba pelas talas Em aço Sendo bem mais pesado É um modelo Que ele já sai aberto Ali com a abertura Wave do bolso Tudo mais Mas é um modelo Que então Sozinho Está pesando aí 144g Então quase Que ele sozinho Pesa todo aquele kit E se a gente pegar Ele combinar Por exemplo Com um Vitorinox Farmer X Que é esse modelo Então com as talas Alox E quatro camadas Que eu também já trouxe Para vocês Dá para ver Que o peso Então já vai aqui Para 253g Se a gente pegar Por exemplo Colocar aqui Então o Leatherman Style PS Que eu acho Que ele combina bastante Inclusive com O Quechal Emerson CQC 6K Porque desse lado Aqui os dois Tem a combinação De preto com prata E desse lado Aqui os dois Tem a parte prata Mostra né Então já sobe aí Para 298g Que em relação A outro kit Pode parecer bastante Mas se a gente Colocar aqui de lado Por exemplo Comparar com O canivete mais pesado Da minha coleção Que eu também já trouxe Review para vocês Na verdade o review Vai sair Eu não sei se Quando eu postar esse vídeo Já vou ter postado Review desse canivete Mas ele sozinho Então pesa 287g Por exemplo Se a gente pegar ele Combinar com o Vitorinox Swiss Tool Então esse Swiss Tool Maior aqui Esse aqui De vez em quando Eu utilizo ele Até com a bainha mesmo Às vezes eu vou Por exemplo Ajudar o pai Da minha namorada A arrumar algumas coisas E tal Que eles tem comércio E então Às vezes eu levo ele no cinto Porque eu vou acabar Utilizando bastante Então é mais fácil Levar no cinto ali Para ajudar na hora Essa aqui é uma combinação Que os dois juntos Vão pesar então 629g Então já é um peso Muito maior São itens bem mais volumosos Se a gente pegar aqui Por exemplo Então agora Uma combinação Bem mais leve Aqui a gente tem O Denko Shark Cub Que eu ainda tenho Que postar o review Para vocês E o Vitorinox Cadete Que vão pesar juntos 121g Então são dois modelos Com as talas Em alumínio Com as talas Bem mais finas Aqui Comparando por exemplo Com a tala Que a gente tem aqui Do modelo Formax Dá para ver para vocês Então é um canivete Que acaba sendo bem mais confortável De você utilizar Esse aqui é um modelo Que também conta Com o Clip Deep Carry E tudo mais Tem a trava Shark Lock Se a gente pegar Um outro modelo Então que também é pequeno Que eu acho muito bacana Também Aqui a gente tem Por exemplo O modelo Rogue Deca Vou colocar aqui Os dois um do lado do outro O modelo Rogue Deca E o modelo Denko Shark Cub O Deca Ele é um modelo Que pesa então Por exemplo 59g Enquanto o Shark Cub Pesa 76g Então o Deca Consegue ser ainda mais leve Se a gente combinar Por exemplo O Deca Com um Vitorinox Recruit Então esse aqui É um Recruit De 84mm Os dois juntos Vão pesar 106g Apenas Se a gente adicionar Isso aqui Por exemplo Também A questão ali Da lanterna Por exemplo Sobe para 153g Por curiosidade Eu nunca tinha pesado Deixa eu pesar aqui Quanto A minha carteira Com os cartões Tudo mais Está pesando Cerca de 150g Então a minha carteira Sozinha Vai ser mais pesada Por exemplo Que essa combinação Que eu acabei de mostrar Para vocês Aqui a gente também Tem outra combinação Que eu acho interessante Do Kinipex Cobra de 5 polegadas Com o Vitorinox Outrider Outrider Já é o modelo Mais parrudo Com 4 camadas Então ele acaba Sendo um pouco Mais largo Ali no bolso Enquanto o Kinipex Por exemplo Sozinho Sozinho Vai pesar 86g Mais ou menos O conjunto Dos dois Está pesando Cerca de 240g Que se a gente Pegar por exemplo Então aqui Um Vitorinox Spirit O Swiss to Spirit Está pesando Cerca de 214g E combinando ele Por exemplo Com o Mineralicat De pressão Da EVEN A gente tem 311g Se além disso Aqui por exemplo Também quisesse Colocar um Canivete Aqui a gente tem O Semcante Serene Que é um modelo Grande Então um modelo Com as talas Em alumínio Trava o botão lock Uma lâmina Bem maior Ali também Se por exemplo Ao invés de carregar Canivete A gente estivesse Pensando Em levar Uma lâmina fixa Por exemplo Que daí já vai Ou na cintura Ou no cinto Então acaba Que pesa Um pouco menos Se a gente Ligar aqui Então Se a gente Pegar aqui Uma lâmina Fixa Como a O556 Com o paracord No cabo Está pesando 148 gramas Se a gente Colocar por exemplo Aqui junto dela O Victorinox Trailmaster Ele vai estar Pesando aí 278 gramas Sendo que Essas são só Algumas Eu vou mostrar Para vocês Algumas outras Também Configurações Que eu já fiz Do EDC Eu acho Que é muito Bacana Você ter Um monte De canivete Ter um monte De multitool Um monte De faca Justamente Porque você Pode aí A partir Desses itens Que você tem Montar um Número Muito maior De kits Diferentes Combinando Cada tipo De item É um hobby Que eu acho Bem interessante Por exemplo Aqui Para um churrasco Em sítio Eu acho Muito legal Essa lâmina fixa Que a gente Tem aqui Do Clem Que está Pesando 200 gramas Com a bainha Sendo que Combiná-la Por exemplo Com esse Buck 110 Aqui também Acho que Fica uma dupla Muito bacana Vai subir Para 334 gramas Os dois juntos Se a gente Colocar também Aqui por exemplo O Time Expedition Scout De 40 milímetros Ali Pensando em um kit Que eu gosto Bastante De utilizar Quando eu tenho Uma bermuda Camuflada minha Que tem Alguns bolsos Que eu acho Interessante De levar Eu já usei Algumas vezes Esse kit Com o CJRB Pirate Warncliffe Com a trava Button lock E tudo mais Então ele Ali num bolso Ela tem Uma bermuda Cargo Aqui do lado Ela tem Então Um bolso Onde eu consigo Prender Esse Spartan Aqui com Esse clip Também E levar Solto ali No bolso Numa parte Que tem Um zíper O Vitorinox Classic Também Aqui Um relógio Que eu gosto Bastante De utilizar Nessa configuração Também é o Cássio F91W Uma outra configuração Que eu também gosto De utilizar Bastante Principalmente A noite Quando eu vou Passar com o meu cachorro E já escureceu É levar A lanterna Malkoff Também ali Ou na cintura Ou no bolso Então aqui a gente tem A Malkoff E também agora Eu gostei bastante Desse modelo aqui Que é o meu Benchmade Grip Cheering Porém com Essa modificação Essa aqui é uma modificação Que vende lá Na facas HQ Que é o chamado Snaggle Tooth Então esse é um carivete Aqui que virou um carivete Até um front flipper Ele virou aqui Com esse Snaggle Tooth Ficou muito bacana É um carivete Que estava mais encostado Mas agora Estou utilizando mais ele Então por exemplo Sai só com isso aqui Só para dar uma volta Com o meu cachorro ali Se a gente colocar Por exemplo O relógio Que eu estava utilizando agora Que é o G-Shock 5600 Um outro modelo Com excelente custo-benefício Que eu estou gostando Muito de utilizar Tanto que eu já tenho Até duas versões dele É o SRM255L Que é um carivete Que atualmente É o carivete mais suave Que eu tenho na minha coleção É muito, muito suave mesmo O carivete Que eu também já trouxe Serviu para vocês Um modelo bem leve Eu tenho ele aqui Tanto nessa versão cinza Com Nessa versão com cinza Com a lâmina prata Como também Nessa versão Com a tala verde Com a lâmina preta Que eu achei Que ficou muito bacana também Então por exemplo Se eu combinar ele aqui Uma combinação Que eu já fiz Foi ele com o Victorinox Compact E também com o Manager Aproveitando que eu falei Então ali por exemplo Da SRM Um outro modelo da SRM Que eu gosto bastante De utilizar É o modelo 7228L Porque é um carivete grande Como vocês podem ver Mas o clipe dele Deixa ele realmente Bem escondido ali no bolso Então é um carivete Bem de pick carry mesmo Esse aqui é um modelo Que eu também já trouxe E viu para vocês Um dos lançamentos Mais recentes da SRM Colocando ele ali Por exemplo Junto com o Victorinox Explorer E com o Victorinox Signatura Que a gente tem também Uma outra configuração Bem mais leve Que eu gosto de usar De vez em quando É simplesmente Só o Victorinox Adventure Que é como se fosse Uma versão maior ali Do Tinker Por exemplo Ele aqui com Um G-Shock 5610 Vão pesar juntos Só 157 gramas Se a gente pegar Por exemplo A configuração Que eu utilizei Nesse último domingo Então eu fui no churrasco Eu levei O meu Jack Wolf Que é um carivete Que eu acho muito bacana Um carivete extremamente Bem feito Com acabamento De outro mundo mesmo Então esse aqui É o Jack Wolf Little Bro Jack Com a lâmina S90V E tal Um outro carivete Que é um daqueles modelos Que quando eu saio Assim como por exemplo Os GACs de 108mm Quando eu coloco ele no bolso É um dia que eu acho Mais legal carregar Meu EDC Do que por exemplo Quando eu utilizo Os modelos mais utilitários Que eu estou mostrando Para vocês É aqui Ele junto Do Victorinox Climber Que foi a combinação Que eu utilizei Pesa aí só 158 gramas Pensando em um kit Mais leve ainda A gente podia Substituir o Jack Wolf Por um Opnel Então vai pesar Só 131 gramas Aqui com o caso O Omega 59 Por exemplo O W59 Por exemplo Vai pesar 152 só Lembrando como Que eu espero Que vocês estejam Comentando aí Quais são as suas preferências O que vocês gostam Ou não De EDC Comenta dos canivetes Você gosta de canivetes Mais modernos Canivetes mais tradicionais Por exemplo Esse Opnel Aqui é um canivete Extremamente leve Você precisa vir ali De duas mãos Para abrir Duas mãos Para fechar E tudo mais Mas é um canivete Que corta extremamente bem Um grande clássico Aí também E são muitas opções Eu acho que o mais legal Do EDC É realmente isso Só o que eu mostrei Para vocês aqui Dá para ver quantos kits Completamente diferentes Um do outro A gente tem É claro que por exemplo Algumas semelhanças Como eu gosto muito Dos modelos Da Vitorinox Combinar ele com Outros canivetes De outras marcas É algo que costuma Ser bem recorrente No meu dia a dia Mas a quantidade De kits diferentes Então de configurações Diferentes Que dá para fazer E para quem assim como eu Gosta de ir variando Variando sempre É um dos lados Que eu acho mais interessante Realmente da parte Do EDC Do Everyday Carry Gosto bastante Dessa brincadeira De ir realmente Variando muito E Uma coisa que eu gosto Muito então Do EDC Realmente É que é um hobby Que ele é útil E não é só útil Para você Então ele é útil Para você É útil Para as pessoas Que convivem com você Ele ajuda A solucionar problemas Nada contra também Tem gente que por exemplo Vai colecionar selo Vai colecionar moeda São hobbies legais também A pessoa se divertindo Com o próprio hobby Acho que é o que importa Mas com o EDC em especial Eu tenho esse carinho De gostar muito Dessa metodologia Dessa ideia Porque ao mesmo tempo Que eu vejo Como algo divertido Também algo Que é muito útil Para o dia a dia Esse vídeo Já está ficando Um pouco longo Então eu vou Encerrar ele por aqui Eu quero trazer Mais vídeos Sobre EDC Aqui para o canal Então se vocês Têm ideia Então É de temas Para vídeos Sobre EDC Sobre Everyday Carry E também Deixem a relação Nos comentários Para o vídeo De hoje Era isso E até a próxima Falou pessoal